Oi pessoal, meu nome é Carlos Rogério Figueiredo, eu sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Turco, na Finlândia. Então a informação que eu vou trazer hoje para vocês é de fundamental importância. Não adianta só apenas tomar uma vacina e achar que você vai ter resposta imunológica contra vírus, bactéria, para o resto da vida. Não! A vacina só traz memória, memória, apenas memória, mas você usa as células do sistema imunológico que são renovadas todos os dias. Vocês sabiam que no interior do nosso cérebro nós temos um dispositivo chamado núcleo supraquiasmático e esse núcleo, esse dispositivo, ele é responsável pela renovação do nosso sistema imunológico todos os dias, né? Esse dispositivo que a gente tem no nosso cérebro, ele é chamado de núcleo supraquiasmático, tá? Ele é uma chavinha que liga e desliga o hipotálamo e o hipotálamo é a peça fundamental do cérebro que ativa a renovação das nossas células do sistema imunológico. Como é que isso funciona? Quando você acorda e abre os olhos, você é exposto à luz, tem a luz que vem e bate direto nos seus olhos e essa luz vai estimular o nervo óptico, tá? O nervo óptico, ele vai transmitir o pulso nervoso iniciado pela luz e vai ligar esse botãozinho lá no nosso cérebro chamado de núcleo supraquiasmático, ele liga esse botãozinho, vem da luz o estímulo, pessoal, quando você abre o olho, quando você acorda, tá? Aí, liga esse botão, esse botão ativa o hipotálamo, aí o hipotálamo, ele é conectado com as fibras do sistema nervoso periférico, tá? Que vai até os ossos do nosso corpo, tá? Os ossos não apenas dão sustentação para o nosso corpo, pessoal, os ossos, eles são fundamentais, porque no interior desses ossos existe a medula óssea, tá? Fica dentro do osso, é um canudo, tá? Um canudo vermelho e as nossas células do sistema imunológico, elas não vêm de outro local, se não de dentro do osso, de dentro dessa medula, essa medula é que produz células do sistema imune todos os dias, então o que acontece? Você abre o olho de manhã, a luz estimula o nervo óptico, ele ativa essa pecinha no cérebro chamado de núcleo supraquiasmático, que vai estimular o hipotálamo a ativar a medula óssea para liberar o que? Liberar as células do sistema imune que estão ali, então assim, é o berçário, a medula óssea produz a célula do sistema imune e pela manhã, quando a gente acorda, a gente começa a liberar essas células do sistema imune no sangue, isso começa quando você acorda, abre os olhos, geralmente na população, é lá para umas 7 horas da manhã, quando você sai lá fora, abre os olhos e aquela luz do dia estimula essa parte do sistema nervoso, tá bom? E aí o que acontece? Começa a liberar, começa a liberar células, esse processo atinge uma eficiência ótima, pessoal, lá para umas 11 horas da manhã, tá? Então lá para umas 11 horas da manhã é o período do dia que você tem a maior quantidade de células do sistema imunológico circulando no sangue, a eficiência de vacinas, vacinas contra qualquer coisa, pessoal, a eficiência da vacina é melhor ou é ótima pela manhã, mais ou menos nesse horário, 10, 11 horas da manhã, tá? Porque a quantidade de células que a gente tem no nosso sangue circulando é extremamente alta e quando você toma vacina, os componentes da vacina são absorvidos, né? Pelo tecido, cai lá no sistema linfático que também distribui pelo sangue, aí tem um monte de células do sistema imune lá ativando essa vacina aí e fazendo com que a vacina expanda as células de memória ao decorrer dos dias depois da inoculação, tá? Então se você tem bastante células do sistema imune circulando e distribuindo pelos tecidos, esse momento é pela manhã, é por isso que as vacinas funcionam melhor pela manhã. Aí o que acontece, pessoal? Como é que funciona a coisa depois, né? Como é que vai funcionar esse processo de rejuvenescimento? Então o osso, no finalzinho do dia, ele tá vazio, já liberou tanta célula no sistema imune, na corrente sanguínea, que ele tá vazio. O que acontece, pessoal? Esse período do dia é o período que tem menor quantidade de luz, principalmente a luz do sol, tá? A quantidade de luz começa a diminuir lá no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Aí o que acontece com o nosso núcleo supraquiasmático? Ele funciona quando tem luz. Então a única coisa que você tem nesse período do comecinho da noite é a luz artificial, né? Que não é lá tão eficiente pra poder ativar esse núcleo supraquiasmático. Ainda ativa, mas nem tanto. Aí o núcleo supraquiasmático no cérebro, ele começa a desligar. Aí o hipotálamo para de secretar hormônio pra liberar a célula do sistema imune. Então esse processo começa mais ou menos umas 7 da noite, tá? E vai ter uma eficiência máxima lá com umas 11 horas da noite, quando as portas da medula óssea, as portas dos nossos ossos começam a fechar, né? Porque aí já não tem mais célula pra sair. Então fecha a porta. E aí, olha só o que que é fundamentalmente importante, pessoal. Vocês têm que saber disso, vocês têm que saber disso. Quando a medula fecha, quando a medula óssea fecha, esse é o momento, pessoal, que a medula óssea precisa produzir novas células do sistema imune. E tem que começar naquela hora, pessoal, porque demora pra fazer célula. Se embaçar muito, se demorar muito pra começar a fazer novas células do sistema imune, pessoal, não vai dar tempo de fazer muitas células. Aí a noite vai passar. O período da noite, pessoal, o período que o osso tá trabalhando pra fazer, pra renovar a quantidade de células do sistema imunológico. Aí o que acontece? Eu preciso ir dormir lá com umas 11 horas da noite. Porque é o período, pessoal, que o osso tá completamente fechado, a medula óssea tá fechadinha, né? E é o período que a hipófise também tá conectada com o hipotálamo. A hipófise, ela é liberada pra produzir melatonina. Durante o dia, quando tem luz, pessoal, aquele núcleo supraquiasmático, ele inibe a hipófise e ele fica estimulando o hipotálamo. O hipotálamo vai ativar a medula óssea durante o dia pra liberar a célula do sistema imune. Mas aí acaba a luz, o núcleo supraquiasmático, ele desliga e isso libera a hipófise. A hipófise agora passa a funcionar e ela vai produzir melatonina. E a melatonina vai lá no osso e fala, olha, agora é hora de produzir novas células, não é hora de liberar a célula. Agora é o período da noite, você vai produzir célula. Se vocês não vão dormir lá com umas 11 horas da noite, vocês ficam no celular, com aquela luz do celular ativando o núcleo supraquiasmático ainda, a medula óssea não vai fechar por completo e a sua hipófise não vai produzir melatonina, que vai chegar lá no osso e vai dar o comando pra produzir novas células do sistema imune. E demora, pessoal, demora pelo menos 8 horas pra você duplicar uma célula pra outra. Você tem que fazer DNA, você tem que fazer proteína, você tem que fazer aminoácidos, você tem que fazer nucleotídeo que vai combinar, vai fazer diferentes códigos genéticos ali, enfim, você tem que fazer membrana, fosfolipídeos, tem que sintetizar uma série de coisas pra poder uma célula duplicar e fazer outra. Tudo isso é duplicação de substâncias químicas, isso demora pelo menos 8 horas. Se você não vai dormir às 11, quando o osso tá fechadinho, pronto pra produzir célula, e você ainda deixa o osso lá aberto porque você tá olhando pra luz da televisão, tá trabalhando, tá num ambiente muito claro, o nosso osso não fica completamente fechado. Aí a hipófise não produz melatonina e você não produz células do sistema imune durante a noite. Ou se vai dormir lá por umas 2 horas da manhã, quando você começa a produzir célula do sistema imune, mas se você acorda umas 5 ou 6 da manhã, não deu tempo suficiente pra produzir ou encher o osso de célula. Aí você no próximo dia, quando você abre o olho, a luz vai ativar a abertura da medula óssea, você só libera metade de célula do sistema imune. Aí a gente tá vulnerável. A gente vai tomar uma vacina... Ah, tomei a vacina uma semana antes ou dois meses atrás, aí peguei a doença, não tô protegido. É claro que não, porque o hábito de vida que tá sendo conduzido, aí nesse caso, não é favorável à produção de células do sistema imune todos os dias. Infelizmente, a gente tem que respeitar o período claro e escuro da nossa vida. Existe um motivo muito importante pelo qual a gente dorme, tá? Não é só ficar acordado, é tentador ficar acordado pra fazer coisas, né? E a gente, aparentemente, não sente dor ficando acordado, mas muitos processos fisiológicos param de funcionar quando a gente fica acordado por muito tempo, tá? E se a gente não vai dormir no horário certo. E um desses processos é a produção de células do sistema imune todos os dias, tá? Então, esse é um dos motivos pelo qual, mesmo tomando vacina, a gente fica doente. Porque a gente não produziu células suficientes durante a noite, tá? É importante respeitar esse horário. 11 horas da noite, bora dormir, quantidade máxima de melatonina vai comunicar com os ossos. E durante a noite, tenta não acordar, tenta ficar na cama, bonitinho. Não pega no celular. O celular vem com luz no núcleo supraquiasmático e ativa a medula e interrompe a melatonina da hipófise. Aí você para de fazer células do sistema imune. Não pode, tá? Tem que respeitar. Adquirindo esse hábito, se vocês adquirirem esse hábito, vocês vão começar a esquecer a última vez que vocês ficaram doentes, tá? A vacina só traz memória. Se você tem células do sistema imune, a vacina vai treinar essas células para reagirem mais rápido. Só isso. Aí você, mesmo pegando a doença ou ficando infectado, você não desenvolve todos aqueles sintomas, tá? Porque você já tem uma resposta mais eficiente. Mas se diminuir a quantidade de células todos os dias, mesmo tendo vacina, vai ficar doente. Não tem como, pessoal. Cada pessoa é um caso. E vocês vão escutar lá esporadicamente uma pessoa fazendo tudo isso e ainda assim ficou doente. Mas não representa a média da população. Então, esse conhecimento científico que eu estou apresentando para vocês hoje é como deve comportar a nossa espécie, a espécie humana. Tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos. O próximo vídeo vai trazer informação fundamental baseada em descobertas científicas de quais são os nutrientes mais importantes para renovar essas células de imune todos os dias. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.